Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre a NR nº 6, equipamento de proteção individual, chamado de EPI. Bom, na NR nº 6 consta o estabelecimento das condições sob as quais esses equipamentos deverão ser fornecidos pelas empresas, bem como as responsabilidades de todos que estão envolvidos, empregados, empregador, o fabricante e as atribuições do Ministério do Trabalho e Emprego. Então a NR nº 6 fala sobre todas as responsabilidades daqueles que estão envolvidos no uso, na guarda e na conservação. O fornecimento de equipamento de proteção individual, pessoal, ao empregado deve ser a última alternativa adotada pelo empregador. Antes de decidir, pelo seu fornecimento, a empresa deve sempre priorizar as proteções coletivas. Caso não seja suficiente, a proteção coletiva não dá conta, aí sim, então, se fornece o equipamento de proteção individual. O EPI protege o trabalhador contra riscos biológicos, químicos, físicos e mecânicos. Esses riscos que o trabalhador é exposto, o EPI ajuda a proteger, mas não evita acidente. Isso é muito importante. É um dispositivo a fim de proteger o trabalhador e não evitar acidente. Isso cai muito em concurso também, galera. Sabe que eu sempre falo de provas de concursos aqui nessa playlist. É muito importante ficar ligado com isso. Nós temos o equipamento de proteção individual que é conjugado. Isso existe na NR6, equipamento conjugado de proteção individual, que pode proteger o trabalhador por mais de um risco. Mas sempre existe um risco prioritário a ser o grande protegido, no caso. Bom, vamos ver, então, algumas situações onde a empresa entra com as suas obrigações. Olha só, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente. Isso é muito importante. Não deve ser cobrado absolutamente nada do empregado a priori, tá, pessoal? Já vou fazer um parêntese nisso aí. Porque o EPI, ele precisa ser fornecido gratuitamente, adequado ao risco. E olha só, em perfeito estado de conservação e funcionamento. A NR6 não fala nada sobre o dispositivo ser novo, ok? O dispositivo não precisa ser novo. Precisa estar muito bem conservado e muito bem funcionando. Conservado e funcionando. E claro que este EPI deve ter o certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Seja nacional, seja importado. Precisa ter as certificações de aprovação. O empregador deve exigir que o empregado utilize EPI quando é obrigado a utilizar, constituindo ato faltoso em caso de não cumprimento. Isso corrobora com a NR nº 1, que nós vimos que uma das funções do empregador é fazer cumprir a lei, galera. Então, não é porque o empregado está usando EPI, ah, eu lavo as minhas mãos. Não, ele tem que exigir a utilização do EPI. Tem que exigir. E se não utilizar, caso seja obrigatório, pode constituir de ato faltoso. Ou seja, ele pode ser demitido por justa causa, caso ele não queira utilizar. Então, isso é bastante complicado em relação à lei. Bom, a responsabilidade pela manutenção e a higienização do EPI é do empregador. A função, a responsabilidade é do empregador. Vamos ver por que isso é importante e que eu estou frisando isso. Porque, olha só, é obrigado a usar o EPI somente para os fins a que se destina e deverá ter recebido treinamento disponibilizado pelo empregador. Aqui que já compete uma responsabilidade do empregado. Então, veja bem, o empregado, ele não tem que pagar nada. O uso do EPI deve ser fornecido gratuitamente, de qualidade, adequado para o risco que ele está exposto. Ok? E o empregado precisa passar por um treinamento também disponibilizado pelo empregador. Certo? Ainda, o empregado vai usar o EPI só para aquilo que é para ser usado. Só para aquilo que é para ser usado. Ainda, ele é responsável por guardar e conservar o EPI que utilizar. Aqui que é importante frisar também e já fazendo um paralelo junto com a última informação do slide anterior. Olha só. O empregado, ele tem que guardar e conservar. Tem que cuidar. Cuidar do EPI. E caso aconteça alguma coisa, o empregado deve comunicar o empregador em qualquer situação que ele julgue que esteja prejudicando ou que possa prejudicar o trabalho. No caso de estar extraviado, no caso de que ele achar que está com um problema, o capacete está, por exemplo, aqui com fissura. Enfim, alguma situação que possa ocorrer. Beleza? Então, qualquer motivo desses, desgaste, qualquer dano que ocorrer, o empregado deve comunicar o empregador. Por que eu falei ali que eu ia fazer um paralelo no caso de que o empregador não deve cobrar? Existe uma situação assim. Caso o empregado não guarde, não conserve, simplesmente seja negligente, simplesmente não cuide do seu dispositivo, o empregado pode, então, cobrar este equipamento do seu empregado. Então, o patrão pode cobrar do seu empregado. Isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque vai ter algumas NRs que vai dizer que o empregador tem a responsabilidade de manutenção, higienização, de guarda e conserva também, porque o empregado não pode ter contato com alguns agentes de risco. Mas isso, mais para frente, nós vamos ver com calma, ok? Nós vamos ver isso com calma nas NRs, principalmente nas NRs setoriais. Pois bem, então, olha só, o que você está me perguntando, né? O que é um equipamento de proteção individual? O que se considera um equipamento de proteção individual? Pessoal, nós temos diversos exemplos, todos eles constam na NR, esse é um quadrinho da NR para vocês. Nós temos do grupo A até o grupo I, onde nós temos, então, as diferenças do dispositivo quanto à sua proteção. Cabeça, olhos, face, a proteção auditiva, respiratória, tronco, membros superiores e inferiores, o corpo inteiro. E também nós temos contra-quedas de diferença de nível. Isso aqui também tem as diferenças em relação aos dispositivos utilizados. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Equipamento para proteção auditiva, os famosos protetores auriculares. Você já deve ter visto algum profissional desse trabalhando, quem viaja de avião, por exemplo, já viu aqueles caras usando aqueles fones tipo esponja, né? Que é bem o do bonequinho aqui, por exemplo. Pessoas que trabalham com ruído excessivo, né? Equipamento de proteção respiratória, você já deve ter visto também. Inferiores, superiores, inferiores como botas. Então, nós temos diversos exemplos. O que a NR traz também, que é muito importante, é desmitificar o que não é considerado equipamento de proteção individual. Como, por exemplo, os headsets. Aquele microfonezinho, né? Que existe com o fone de ouvido que profissionais de telemarketing usam. Você já deve ter visto também, com certeza. Ele não é considerado equipamento de proteção individual. Isso está na NR6. Então, bastante cuidado com isso. Ok? Protetor solar também não é considerado. O que existe é que os empregadores, muitas vezes, trabalham com produtos aditivos aos equipamentos de proteção. Então, acaba promovendo uma melhor proteção ao trabalhador. Tudo bem, pessoal? Existem aqueles equipamentos que têm proteção conjugada. Então, existe, por exemplo, aquele que é um capacete que já tem o protetor para olhos e face. Então, como ele tem grupo A e grupo B, ele é considerado conjugado. Isso existe também na NR, como comentei anteriormente. Ok, pessoal? Então, essas são as principais informações da NR6, equipamento de proteção individual. Uma das NRs que mais caem em concurso, bastante discutida. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, perguntas, deixe aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, com o maior carinho, o mais breve possível. Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.